O SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, e como eu tenho recebido reclamação de falta d'água aqui, viu? No meu Instagram, pessoal, no Instagram da TV Leste, no meu WhatsApp, no WhatsApp da TV Leste, o SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, informou que a recorrente falta de água registrada em Governador Valadares nos últimos dias é devido à manutenção dos equipamentos que está sendo realizada de forma parcial. O diretor da Autarquia Municipal, Walter Albuquerque, ele explicou sobre a situação. Põe o vídeo dele aí pra gente aí, Jarão, por favor. O abastecimento de água de Governador Valadares está acontecendo de forma parcial. Por quê? Porque nossos equipamentos são eletromecânicos e todo equipamento necessita de manutenção por etapas. A gente não pode parar tudo para não paralisar todo o abastecimento. Então, essa semana que passou, a gente trabalhou com 60% porque estavam dando manutenção em outros equipamentos. Eles agora já estão operando e a gente está acabando isso aqui para complementar o abastecimento total até o final de semana. A fala do diretor-geral do SAAI, Walter Albuquerque, meu amigo particular, né? A gente torce para que tudo fique bem, fique bem, mas é muita reclamação, né? Conjunto, sim, eu recebi aqui. Você recebeu alguma notícia aí, ó? Recebeu, Jarão? Tem gente de Santa Rita que reclamou comigo. Castanheira, Altinópolis, pra todo lado. Então, assim, a explicação do SAAI é essa aí. Questão de manutenção, né? Até a frase que está falando aí, ó. A Autarquia explica que a falta de água é provocada por manutenção nos equipamentos. Então, a você que me enviou mensagem aí, a você que tem cobrado isso, a resposta está aí do SAAI sobre o motivo da escassez d'água, né? E aí, enquanto comunicador, cabe a mim pedir celeridade, né, do poder público. E a gente espera que o SAAI seja celerinho nisso, né, acelerando esse procedimento. Aproveito pra mandar um beijo no coração aí dos servidores. Todos eles, né, são peças importantes. E a gente sabe do transtorno que a enchente provoca, né, em queima de equipamentos. Mas a gente pede celeridade na medida do possível. Aí é vocês que manjam, né? Eu só faço esse pedido e peço à população, como sugestão, economizar água. Alô, você que gosta de lavar a casa toda por dentro e por fora, dá uma segurada. É, leva o cachorro pra fazer esses trem dele lá num lugar bem longe, né? É, não deixa sujar a casa, não. Tá bom pra não gastar água, pra não ter aborrecimento. Principalmente fim de semana sem água. Misericórdia num calor desse.